Acontece no dia 25 de agosto, capítulo 3 Rose e Celso namoram no quarto de Débora. Rose descobre que passou no vestibular e comemora com Débora. Débora faz um escândalo na porta de um restaurante porque alguém insulta a Rose. Rose e Débora veem o atropelamento de Beatriz e se afastam apressadas. As amigas de Rose chegam para o luau na praia para comemorar seu aniversário. Várias pessoas pedem a Rose e Débora para comprarem drogas com Celso. Douglas e Falcão aparecem no luau e Rose acaba presa. Zelita discute com Lucy e Débora e pede demissão. Passados 7 anos, Rose sai do presídio, procura Débora e Marcelo não gosta da presença da amiga da esposa. Débora conta que foi violentada e Rose se oferece para ajudar a encontrar o homem que a agrediu.